Dona Maria tem 72 anos e por 10 frequentou a Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. Aqui ela fazia hidroginástica e os filhos aprenderam a nadar. Segundo ela, antes do início da obra, em novembro do ano passado, milhares de pessoas frequentavam o lugar. Mais de 10 anos eu fiz hidroginástica aqui, meus filhos tudo aprendeu a nadar, foi aqui nessa piscina. Não tivemos autorização para entrar, mas por esse muro quebrado dá para ver a situação. Uma piscina enorme, abandonada e cheia de lodo. Local ideal para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunha e febre amarela. Desde o início da obra, três empresas venceram licitações, mas a última empresa desistiu de concluir a revitalização por faltas de repassos financeiros. Agora, podemos ver aquela estrutura de ferro, que seria então duas quadras cobertas. E aqui ao lado, essa estrutura que daria lugar então a um vestiário. E estão assim, completamente tomadas pelo mato. O vereador Paulo Magalhães reuniu entidades do setor Pedro Ludovico e escolas da região para pedir que a obra seja retomada. Essa praça própria nós tiraríamos quantas crianças do mundo das drogas para praticar esporte. Prejuízo para quem realmente é terceira idade, quer fazer hidroginástica, estão paralisados. E a população está tão indignada com a paralisação da obra, que hoje até as escolas liberaram os alunos para poderem participar aqui desse manifesto. Eles querem que a obra seja concluída o quanto antes, para poderem praticar aí os esportes. As crianças todas querendo ter um esporte, um lazer, e não pode? Cadê o dinheiro público? Vamos fechar! Matheus é morador do setor Pedro Ludovico. E antes da obra começar, ele passava as tardes fazendo natação, vôlei, futebol e basquete. Agora, a vida esportiva dele parou. Infelizmente, encontramos esse descaso, obra parada, uma falta de respeito total com a população. Uma área que servia de iniciação esportiva para todo mundo, inclusive eu, está assim, esse descaso. Então, precisamos mudar esse cenário. A promessa é que a reforma faria uma pista de atletismo, quadras poliesportivas, implantação da cobertura e arquibancadas, recuperação do piso das quadras e da área externa do parque aquático. Mas o que se encontra por aqui é um completo abandono. Depois desse manifesto, nós vamos fazer uma visita o ano que vem, a hora que o governador toma posse. Vamos fazer uma visita a ele, vamos levar uma comissão e vamos mostrar para ele, inclusive com essa matéria aqui, que vocês estão fazendo, a indignação do povo. Fala, 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 Fala!